Música Fazer o seu dinheiro e o do seu cliente render ao máximo é muito importante para qualquer corretor, investidor ou negociador e o melhor caminho é contar com a equipe certa. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é Alexandre Mandel, dono da Paul Mandel Recruitment. Bem-vindo! Obrigado! Obrigada! Você acha que a crise financeira de 2008 ainda está impactando as contratações de vendedores e negociadores em 2014? Sim, ainda vemos o impacto. Nós vemos bancos, que eram financiados pelo governo em 2008, ainda tentando vender seus ativos. Ativos não principais, filiais não principais. Também temos visto alguns bancos encerrando mesas de negociação ou vendendo mesas de commodities derivativos. Mundialmente, a indústria financeira ainda está cortando os custos para recuperar as margens. Além disso, outro evento, a crise na Rússia, não ajudou as coisas. Nós vimos instituições financeiras do leste europeu encerrando seus negócios, deixando a City of London. Mundialmente, 2014, infelizmente, foi um ano ruim para o recrutamento de negociadores e vendedores. Há grandes diferenças entre diferentes áreas geográficas? Sim. Nova York, Londres, Singapura e Dubai são mercados muito importantes. São inovadores, dinâmicos e há uma tendência positiva. Infelizmente, a Europa continental parece ainda estar parada na crise. Como você adapta sua abordagem de headhunting no mercado de contratações atual? Primeiramente, nós adaptamos nossa organização. Nós estamos em Nova York, Londres e Genebra. Então, podemos conduzir mandatos pan-europeus e pan-americanos. Também nos últimos 10 anos, nós melhoramos continuamente nossa base de dados. E agora, nós temos 35 mil profissionais de ponta. Então, podemos ser altamente competitivos, porque sabemos antecipadamente que as pessoas terão que nos contactar. E também a maior inovação é para candidatos de alto potencial que não se adequam a nossos mandatos existentes. Agora, podemos propor a eles uma abordagem sob medida para que eles encontrem novos desafios. Você desenvolveu novos serviços além da sua abordagem histórica de headhunting? Como eu te disse, esse coach, que é um ex-gerente de vendas em uma empresa de corretagem de primeira linha, pode ajudar pessoas com alto potencial a encontrar novos desafios. Também esse coach ajuda nossos clientes com sessões individuais, com vendedores e negociadores que precisam melhorar sua performance. E aí, nossos clientes que precisam crescer com novas aquisições, nos pedem para assinar mandatos de assessoria. E nós os ajudamos a comprar ou vender empresas de corretagem. Quais são suas expectativas em relação a contratações de vendedores e negociadores em 2015? Eu seria cauteloso, mas estou começando a voltar a ser otimista. Nós vimos tendências positivas no recrutamento DMA e MNA, captação de recursos, dívidas na criação de equeris. Também vejo bancos de varejo lucrando mais e estão tentando entrar novamente em um círculo virtuoso. Então eu acho que 2014 pode ser o último ano difícil. E negociadores experientes devem enfrentar um 2015 bem melhor. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Isso é tudo dessa entrevista. Continue conectado à Ducascope TV para saber as últimas notícias dos mercados. Até mais!